Música Fala aí meus fuzumafuzinhas, aqui quem fala é o Inê Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Troca Essa série aqui onde temos que abrir Lucky Blocks e trocar os nossos itens com o nosso inimigo Mas tem um porém, o Troca de hoje é o Troca Orispawn Ele basicamente é itens Orispawn, pra quem não conhece o Orispawn Sabe Orispawn, aquele mod muito louco que tem aquelas espadas tipo Essa espada aqui grandona, que tem o Mobzilla, que tem o The King, a The Queen Então, esse mod mesmo, se você não conhece o mod, você vai entender Enfim, além da gente ter que trocar itens que a gente ganha na Lucky Block com o nosso inimigo A gente também tem esse trocador aqui que ele troca itens por... Opa, pera aí, não consigo, cadê? Deixa eu abrir você Oh, oh, ei, oh, ei, oh, oh, ei Ih rapaz, não consigo abrir ele Tá, mas enfim, a gente tem esse trocador aqui, relaxa, esse trocador tá aqui, vai dar pra abrir ele uma hora ou outra Então, ele troca itens por outros itens E é isso aí, eu tô aqui com o Franguinho, fala aí, Franguinho Oi, fala aí, Franguinho Onde você tá, Franguinho? Tô bem, amigão Ainda bem, Franguinho O seguinte, Frango, sabe como é que funciona, né? Se eu abrir a Lucky Block, na minha Lucky Block vem um capacete, esse capacete é teu E no final a gente vai ter que tirar um PVP melhor de 3 e aquele que ganhar leva a melhor Entendido? Ok, entendido Então vamos lá no 3? Vai, conta Ah, e posso comer seu capacete? Valeu Isso, vai ter que dar de volta pra mim, falou Pega só esse Lucky Block aí, boa sorte Tá bom, não, vou jogar fora, né? Um, dois, três e valendo Pode começar, Franguinho Eita Oi, meu caminho tá todo destruído aqui Tá mal o Johnson Tá mal o Johnson Tá mal o Johnson, mano O bagulho aqui nem meu caminho mesmo Não, acabou Ai, caraca Perdi o jogo Como assim? Perdi o jogo Por que eu perdi o jogo? Eu perdi o jogo, relaxa Se tem uma coisa que eu fiz é perder o jogo Ah, meu Deus do céu, velho Ai, entendi Eu perdi o jogo Eu perdi muito o jogo Eu não vou te falar o que eu peguei Porque senão você vai ficar tipo Nossa, já ganhei e tal Mas eu não vou te falar Porque lá vem que eu tenho também a mesma sorte Ai, ai Tudo é possível comigo Tudo é possível Perder com item bom É tudo possível Não, você é um gênio, né, velho Mas aqui você não tem como você perder, mano Eu sei que você é um gênio Eu sei que você, tipo Ai É um cara especial Mas não tem como você perder Sério, de coração Não tem como você perder Não tem mesmo? Não, não tem Nossa Mano, se você perder Você merece um prêmio, velho De um cara mais burro do universo Sério Eu tô falando muito sério, velho Se você perder Você merece esse prêmio O cara mais Homem mais burro do universo Ai, ai, ai É, 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 é Vem aquelas abelhas Que fica fazendo um monte de barulho chato Ah, não, não, não Vem bruxa Sai bruxa Velho, não tem Não tem como você perder frango Sério mesmo? Véi, mano, perder não tá no teu vocabulário Eu vou, tipo, deixar aquela suspense e tal Mas vem um negócio pra você aqui, duas coisas pra você Que o pessoal tá assistindo, tá vendo Vem duas coisas pra você que fazem você ganhar de mim muito fácil Quem tá assistindo tá vendo o que que é A galera sabe o que que é, você não sabe ainda, mas o pessoal sabe Mano, vem dois itens muito apelão, véi Sério, eu peguei uma coisa muito boa, véi O quê? Ai, vou... Não, não, fala, vamos comparar pra ver se é melhor que a sua Fala o que que vem É um negócio que solta raios Não, não é, não chega nem, nossa, não chega nem perto Não chega nem um fiozinho perto do que você tem Não chega nada perto do que você tem, nada Tipo, o que você tem consegue ser mil vezes melhor, tá ligado Really? No Ai, diamante Diamante, nossa, diamante não é nada também Diamante, diamante é tipo, é bosta pra você, tá ligado Você vai, ah, um diamante, merda, merda, diamante, você é uma bosta Sério, mano, eu quero ver o que que é Eu tô louco, eu tô ansioso, para Você tá muito bem, véi Nossa senhora, Jesus Cristo amado, eita, Jesus Ai, não Vai, vai, quebra, vai, quebra, isso, morre Eita, vi um monte de bicho aqui, eita, vai lá, vai, eita, porra Eita, que eu tô lagando, tô dando barra aqui, ué Tá aí, calou Meu Deus do céu, tinha até um, tinha até um leão aqui, véi Tá, eu quebrei tudo aqui, graças a Deus, Fran Já era, acabei com tudo aqui, já quebrei tudo Acabou com tudo? Acabei, acabei com tudo Você tem, parabéns, você acabou de ganhar o kit e ganhou o jogo, né, véi? Sério? Se você perder, você tem que ser um gênio, véi Pra você perder isso aqui, você tem que ser, tipo, não sei, mano Eu abri uma lucky block aqui Mano, peraí, por que você tá abrindo aqui no meio? Eu abri uma lucky block aqui sem querer e veio essa coisinha Você tá abrindo aqui no meio? É Você é retardado, mano, você tem teu lado aqui Me desculpa Nossa, eu boiei, mano Nossa, véi, o cara abrindo no meio, mano Ah, não, você tem problema mental, não é possível, Fran Eu tenho, eu tenho Por isso que eu falei, perder no meu vocabulário é coisa que vai acontecer, entendeu? Não, você tem problema, véi Eu tô tocando item em dois baús, você De tanto item que você tem Ó, cola aí, vem cá Cadê? Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Cole aí Ah Abre esse baú aqui Ai Esse daqui é o teu item Você tá bom? Esse aqui é tudo teu item Mas não tem uma espada aqui também, né? Não, pelo amor de Deus Como não tem uma espada, mano Mante esclau aqui, véi O bagulho me bate e suga a vida Uau, verdade Vem que vê o teu Ah, meu Deus do céu Lá vem bosta, quer ver? Só merda, vai Mostra aí Mostra a minha sofrência Ó, vou colocar aqui, tá? Você já abriu todos aqui, bloco, já? Já? Olha aí o teu Nossa Sério? Eu te dei ouro ainda Ó, como que eu sou bonzinho Sério mesmo? Esse aqui é o meu? Sério? Sério? Esse aqui é o meu? Mano, tem uma Thunder Staff que é bom pra caramba Sério, sério Não, sério mesmo Sério mesmo Esse aqui é meus itens Tá falando, tipo, bem sério É bem sério isso aqui é meus itens É muito sério O que eu vou fazer aqui, mano? Dar glória a Deus tentar ganhar? Eu vou ter que ganhar de você nosso poder Nisso aqui com a armadura Eu não consigo ganhar de você não, véi Ah, véi Desculpa, mano Não tenho sorte, você sabe Não, não é, né? Desculpa É impossível Isso ficou mais ou menos impossível Não tem como ganhar de você É totalmente impossível, véi Não tem como, de jeito nenhum Mano, eu tô ferrado, véi Não tem como ganhar de você isso aqui Ih, vai chorar Vai chorar Não, não é chorar, velho É que é impossível, mano Não tem como te matar Vamos ver, mano, não é impossível Não, é impossível É totalmente impossível Não tem como te matar Não tem como te matar Ah, vou comprar um item aqui só E rezar pra Deus E que me salve Só isso mesmo Só isso mesmo que eu posso fazer Vamos lá, então? Vambora No três? Três Posso usar? Mano, eu tenho um monte de poder aqui, véi Vou usar esse poder tudo aqui Dane-se Vamos, Brasil Pode ir já? Pode No três, vai Um, dois E... Que isso? Que isso? Calma, filha Uma, que essa? Não, traí Um, dois, três e... Valendo, vai, vamos, Fran Valendo Vai, vai, vai Calma, não, não, calma Que isso? Falou, Fran, um abração Tchau, tchau Ai Ah, não, véi O cara me usou o equipote Eu tô zoando Tá zoando, não, não, não Tá zoando, não, não Tá zoando, não, não Nossa, que espadona Que espadona Não arranco nada de você Duvido que eu tô arrancando alguma coisa Ih, eu tô Óbvio que não, né, mano Que eu tô com o equipote Quando acabar eu tô ferrado Olha lá, tá acabando Tô morrendo Boa Falou, falou Calma aí Falou, tchau Ai Vai lá pra Deus, vai Ah, mano, se tivesse pelo menos no chão, véi Eu conseguia te matar Mas nem chão tem, ó lá Não tem, o chão é coisado, véi Tem que tentar te matar Ai Ai Ai, isso, isso Vai, Brasil Nossa, mano Vai, Brasil Vai, Brasil Mano, eu vou ganhar de você Só com os poderes, véi Tem que ser só com os poderes Só que uma hora acaba, né Você sabe Ah, vai, vai, vai acabar nada, rapaz Vai, vai acabar nada, rapaz Vem, 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 só vem Ah, mano, não tem como te matar Você com essa bota, com esse capacete É ultimate, mano Você não morre, ó lá Obrigado Ó lá, o cara não morre, mano O cara não morre, ó lá O cara não morre O cara é o Mojonson Não morre nunca Mojonson, mano Quebrou o mapa inteiro Mojonson, viu Óbvio que eu vou quebrar o mapa inteiro, véi Eu tô, eu tô, eu tô com paixão de lua Aqui, pode Nossa, por quatro minutos, véi Fucking minutos, cara Você quer morrer? Não, não quero Quer perder uma vida? Não, não quero Ó lá, olha lá Quais são os armas, tá assim? Ó lá, não É, nem consegue, nem consegue Eu tanco você ainda, filhão Eu coloquei pote Pensei que a minha era mais forte que a tua Por isso que eu usei Me respeita, mano Mas respeito comigo Tá precisando que você é quem Você não pode correr Ai, começou não Começa não Não, 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 não Trouxa Nossa, quase que eu te pego, mano Quase Ah, otário Nossa, mano Que jogada linda, véi Na moral, que jogada linda Só vem Vem pro pau, vem Vem pro pau, cadê você? Tá com pressa, mano Vem pro pau, vem Vem Nossa, mano Eu nunca mais consegui fazer uma jogada tão linda igual essa, véi Na moral, foi bonito Foi muito bonito O cara foi na beirinha, olha só tava lá Cadê o limão puxa? Será que ele tá aqui? Caraca, ele sumiu Ele sumiu Ele sumiu, limão puxa sumiu Que isso? Nossa, deu uma alagadora Ai Eu queria ter algo que só te jogasse, véi Algo que te jogasse Ah, tive uma ideia Calma aí Vira lá Vira aqui Vira aqui E vai pra lá Perfeito Ai Vez que eu sou burro, rapaz Tá pensando que eu sou o quê? Tá pensando que eu sou você? 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 Nossa, quase você morre, mano Se não tivesse aquele bagulho ali, você tinha morrido Agora não tem mais Agora eu quero ver o que você vai fazer pra se defender Se eu te jogar pra lá, você morre Mano, a minha estratégia é usar os poderes, véi A minha estratégia é essa Tchau Tchau Calma, calma, calma Nossa senhora Eu tô matando até passarinho, véi Tô sem dó hoje, véi Hoje eu tô no fervo, mano Tô sem dó Mano, não tá dando repulsão É óbvio Minha espada dá muita repulsão Enquanto você tá dando repulsão, tô te arrebentando Eu tenho que quebrar o mapa inteiro, véi Olha É óbvio Eu tenho que matar todo pra você conseguir morrer Ai Já voa Já voa Vai lá, já voa Cuidado Você não vai conseguir destruir o mapa? Eu consigo Oxê, esse negócio não arranca dano, parece? Lógico que arranca Tô te tancando, filhão Tô de look pot Ai, quase que eu morri, véi Você vai morrer Você vai morrer Eu tenho que prestar atenção no meio, véi Uma hora ou outra você vai morrer, uma hora ou outra você vai morrer, moleque Você vai cair, você vai cair O que é isso? Você lagou Você lagou, você deu mó lagada Nossa, você só tem que cair Eu só tenho que te derrubar, véi Só tenho que te atacar pra um canto e derrubar Se eu tivesse pelo menos arco aqui, você tava muito ferrado Os caras matam até passarinho, mano Vai, vem Isso Vem Ah, você tá correndo, por quê? Por que você corre quando chega ele na beira? Eu não quero Para, mano Com isso de tacar Isso, vai, vai, moleque O fogo vai trabalhar O fogo vai se atrapalhar Nossa Que droga, mano Sua repulsão é muito baixa, véi É muito difícil da repulsão Agora se tomou, agora se tomou, agora se tomou Agora se tomou, agora se tomou Nossa senhora, agora se tomou muita repulsão, véi Quase Ah, mano, eu não acredito, véi Ah, pronto Vai, aproveita Nossa, frangão Você não vai conseguir não, filhão Me empurrar tão fácil assim não Tá mais pra eu te empurrar muito fácil Porque eu tô te batendo muito fácil Eu tô com haste Bora, vambora, frangão Não adianta, frangão Ai, quase Não adianta, frangão Não adianta, eu não sou burro, não Só tô esperando a sua oportunidade certa Então vai Ai, você tem enderpeel Se eu te tacar, não vai adiantar muito Ai Nossa, o cara volta O cara já volta fervendo já, né, mano Ai Eu só tenho que dar a volta, véi Nossa, tá muito difícil de derrubar você Na moral, tá muito Eu consigo correr, eu consigo correr pra frente Ah, você tá correndo, né, mano Você consegue andar Seria bom se o meu combo não te deixasse andar Ou se o meu negócio fosse tão Desse tanta repulsão Que você voasse muito longe Só que isso não acontece Sua calça de ultimate? Meu Deus do céu Minha calça não Minha calça não é ultimate, não Minha única Ah, é uma bota Mano, eu tô te batendo com uma pá, véi Sei lá, o que que é isso Ah, mano, pai Pelo amor de Deus, véi Pelo amor de Deus Morre, morre Ô, moleque chato Vai, vem Ah, você não vem pras beiras, véi Você é muito medroso, mano Vou pro jogo, você só fica Você é muito medroso, mano Não, você tá aí morte, véi Como assim, não é só morte? Ah, tá bom, vai, vai Ah, não, agora eu vou Que ele não passou uma morte Vem, vem, vem Isso, eu gosto do bagulho Quando ele fica bem, tipo, bem assim, tá ligado? Bem, bem extremo, bem extremo Dois ficam na beira, não um só Toda vez que você queira pra beira, rapaz Você é safado Ah, você também, hein Não, eu tô aqui na beira aqui, ó Retardado Correndo, pulando aqui, ó Tá na beira, é? Ai, tá na beira Tá na beira, é? Tô vendo você na beira Dez beira, hein? Tô vendo, vá, pô Vá, pô, vá, pô, calma Errou Ai, tá doendo Para, para, para Nossa Nossa senhora Nossa senhora Eu só tenho que destruir tudo Ah, meu Deus do céu Eu tenho ouro Não, eu só tenho ouro Vai, 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 frangão Vai, frangão Vai, frangão Vai, frangão Vai, frangão Não, 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 não Não acredito Morri Já fui, já foi? Já foi, já fui pro saco Fui pro saco Dá até barraquil aqui Vamos Nossa senhora, velho Esse negócio tá muito disputado Na moral Na moral, tá muito disputado É porque ninguém tem espada OP, mano. É, porque nenhum dos dois tem espada OP. Se eu tivesse pelo menos ouro aqui... Pode ter calma, porque o negócio tá quebrando. Se eu tivesse pelo menos uma coisinha aqui pra dar repulsão, velho. Se eu tivesse pelo menos eu quebrar as tua armaduras, tava muito feito. Sua armadura eu não que... Vai quebrar. Vai, 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 vai. Ah, mano, para, pelo amor de Deus, como assim, mano? Sua repulsão não vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, o cara trocou de armadura! Ah, não acredito, mano. Contra armadura 100. Tchau, 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 tchau. Falou, falou, falou um abraço, Frank. Um abraço, seu bagão. Esse fogo, maldito. Falou! Nossa, esse fogo é muito bom na moral. Peraí que eu tenho que fazer. Que coisa. Já voltou? Você é louco, já voltou? Já voltei no louco. Tá, 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 tá. Tá, dois a dois, vai, vai, vai. Eu acredito. Dois a dois é o caramba, você acredita o caramba, filhão. que acredita aqui um bloco da minha frente ou andando acreditar que você acredita nossa senhora mano é só mais uma vida só mais uma vida só mais uma pena só mais uma vida só mais uma vida só mais uma vida só mais uma vida essa merda do seu ultimate vai para saco não vai só mais uma vida só mais uma vida só mais uma vida ou que essa bosta é o meu deus tinha uma idéia como que eu não pensei disso antes frango seu burro não adianta tentar não filhão não tenta não vou derrubar ai não tenta não não tenta não não tenta não nem tenta você tá louco que tentar na minha frente fazer o bagulho óbvio que eu vou explodir tudo será ai mano se eu tivesse um interprio você também é azarado mano como assim eu sou azarado a gente tem full ultimate vai vai fragão vai fragão mano acabou meu último poder velho você acredita muito no poder acabou mano acabou acabou minha varinha bem na hora eu tava com ideia de tipo quando você me jogasse pra beira eu pegar usar a varinha e te tacar junto que aí ficava três a dois tá ligado entendi que você quer fazer só que pena que não rolou né nossa o cara já volta louco já volta louco tô louco faz tempo né foi nossa senhora nossa senhora nossa senhora foi Jesus morreu glória a deus meu deus do céu a mim meu deus que batalha foi essa velho meu deus do céu mil fucking deus do céu eu vi mano você bateu na beira aí eu peguei foi só mais um tapinha você foi aqui ó pão tchau frango abraço falo eu só ganhei por causa do meu poder velho sério os poderes não virão você não viu como eu tava destruindo tudo aqui ai eu só ganhei por causa dos poder porque não eu não consegui te matar não tinha como te matar velho e eu só ganhei também por causa da minha leque potion minha leque potion os poderes foi que me ajudou eu ganho poder porque minha armadura tava uma bosta eu tenho só essas botas o resto a bota não é coisa que é boa nossa nossa aí eu também me ajudou né velho a primeira em você quando eu fui muito linda mas enfim galera esse aqui que eu espero que você gostado até o próximo vídeo caso tenha gostado deixe o seu gostei que me ajudou muito a se esqueça de comentar algo que leu todos os comentários e é isso aí franguinho muito obrigado a participar de flanflow franguinho franguinho me mata meu viado tchau